Porque algumas pessoas que não têm perfil ideal conseguem visto e outras pessoas com empresas e muito dinheiro às vezes não conseguem. Fica difícil entender como funciona o sistema. Concordo com você. Eu já vi pessoas com excelente perfil, com excelente capacidade, com vínculos no Brasil serem negadas. Vai muito da análise pessoal do agente que tá ali conversando com você. Eu sempre falo isso pras pessoas, né? Os agentes estão ali, eles são treinados pra ler você, a comunicação não verbal. Eles vão olhar nos seus olhos, eles vão olhar a sua postura, eles vão olhar a forma com que você fala, a segurança com que você passa, as informações. E se ele não acreditar em você, ele não vai conceder seu visto. Na dúvida ele vai negar. Então, o que você precisa entender é que muitas vezes essas pessoas podem ter tudo. E às vezes elas têm inclusive o excesso de confiança, que chega lá e transparece uma sensação ruim, uma informação ruim, pro agente. Ele pode sentir ali uma arrogância, uma prepotência. Às vezes ele pode achar que essa pessoa tá mentindo pelo excesso de arrogância, pelo excesso de segurança, e acaba negando. Ou ele pode achar que essa pessoa tá mentindo pelo excesso de humildade. Então, o mais importante é a pessoa estar tranquila, falar a verdade, olhando no olho do agente. Ele vai saber ler, ele vai saber entender, e ele vai saber qual é a melhor decisão para aquela função que ele tá exercendo, que é fazer o filtro. O primeiro filtro, a primeira peneira de quem pode ou não viajar para um determinado país.